Nos anos 80, o construtor italiano de máquinas pesadas, Humberto Acco, fez imensos veículos para o governo da Líbia. Acco fez uma moto niveladora gigantesca com 7,30 de altura e sua lâmina tinha 9 metros de largura. Não há dados sobre seu comprimento total, mas pela proporção dá para imaginar algo entre 11 a 15 metros de comprimento. O que vocês acham? Diga nos comentários! Ele tinha seis rodas com rodado duplo e tração em todos os eixos. Na mecânica, ele tinha dois motores Caterpillar, um na frente da lâmina com 700 cavalos e outro atrás na cabine com 1.000 cavalos. E o seu peso total é de 182 toneladas. Outro gigante de aço foi um trator de esteira com 12 metros de comprimento, 7 metros de largura e 6,50 de altura. E o seu peso total é de 183 toneladas. Ele também usa dois motores Caterpillar, cuja potência combinada era de 1.350 cavalos. No entanto, a Líbia sofreu fortes sanções, após seu líder Muammar Gaddafi ser formalmente acusado de terrorismo. Assim, as exportações para o país foram proibidas e os dois gigantes ficaram na Itália. Veja uma das máquinas funcionando. Até logo e fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.